E aí galerinha, ó, fera, ó, se inscreve aí no canal, galera, dá essa força pra nós aí, ajuda o canal a crescer, olha o tamanho da criança, como já tá. Se inscreve aí, galera, compartilha, se inscreve aí nessa barrinha vermelha aí, dá essa força pra nós. Vai cá, vem. Caraca. Claro. Aqui. Set. Esquiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.